Procurem investimento no centro de Lisboa, tenho uma ótima opção para lhe apresentar. Situado na Rua da Hungria, a escassos metros da Avenida da Liberdade, apresenta-lhe um prédio totalmente remodelado em 2013. O prédio é composto por 5 frações autónomas com tipologia entre T0 e T1. Todos os apartamentos foram projetados com um toque moderno. Possui a cozinha totalmente equipada, WC com base de duches e uma zona de estado com ar-condicionado. A localização é privilegiada, situando-se entre a emblemática Avenida da Liberdade e o charmoso bairro principial. A pouco espaço de distância, encontrará uma grande variedade de restaurantes, bares e lojas. O famoso bairro alto fica a menos de 5 minutos a pé, enquanto o chiado está a cerca de 10 minutos. A estação de metro mais próxima fica a cerca de 400 metros e a estação de comboios do Rossi está a poucos minutos a pé. Este prédio pode ser convertido em habitação unifamiliar e passa a ter uma moradia no centro de Lisboa ou então pode ser alterado por forma a ter apartamentos maiores e eventualmente uma garagem. No entanto, esta solução necessita de projeto de licenciamento camarada. Ficou com dúvidas? Contacte-me, estou disponível para lhe dar mais informações e a gente dá-nos uma visita.